Olá pessoal, quem fala é a Mariana e hoje eu tô aqui na Top Team porque eu vou fazer aqui com vocês um boi metal Mega Neon Eu tenho aqui 4 deles, eles são neon luminoso e eu quero muito fazer daqui né, então o Mega Neon Eu fiz o mais rápido possível que eu pude gente, eu espero que ele vale bastante né Mas antes de tudo, vai ter seu like, se inscrever no canal e ativar um sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo Mas gente, vamos colocando aqui então o primeiro, sem enrolação né, e vamos colocar ele já Eu quero muito fazer ele Mega Neon e ver a parte de trocas dele depois Olha aqui, vamos colocar então o penúltimo e agora a gente vai colocar o último gente Olha aqui, vamos pegar ele então e vamos colocar né Vamos ver aqui então, como será que ele vai vir Ai gente, eu sou muito animado, finalmente consegui fazer Vamos ver aqui gente, vamos ver então, chega aí pra mim Uau gente, olha mas que bonitinho ele Eita gente, já tem uma bugada ali Olha aqui gente, mas que legal que ele fica Ai eu gostei bastante dele gente Ele ficou muito bonito Eu sei que muita gente tem ele mesmo né, muitas pessoas tem ele Mas tem esse trabalho de cuidar né Mas tá muito fácil de conseguir ele gente Então talvez eu dê muitas ofertas muito bobas né Mas eu espero receber uma oferta bem boa né gente Porque foi dia 16, eu ainda cuidei deles assim né E cuidei do Neon de novo Então eu espero que a gente consiga uma boa troca por ele Olha aqui gente, ai que legal, eu gostei muito gente Muito bonito né Mas agora então a gente vai lá pro servidor de trocas Pra ver as festas de trocas por ele Mas então vamos lá Pessoal, eu já entrei aqui E agora nós vamos começar aqui então né Vamos então aqui pegar ele Pra gente começar a boa da parte de trocas Pelo nosso Metal of Mega Neon Olha aqui gente, já montei nele aqui né Vamos ver se as pessoas vão querer a oferta né Porque ele é bem difícil de fazer gente Eu já vou escrevendo aqui ó Pronto, olha, ele já tinha pronto aqui né Só copiei Vamos ver aqui então né Se alguém vai querer né E ai gente, ninguém vai querer? Sério ele... Todo mundo já tem ele por acaso Ai gente, vamos esperar né Vai que alguém pede troca E ai gente, alguém? Vamos ver né Olha aqui gente, pediram troca Então tá Vamos ver aqui então a nossa primeira oferta Uau gente, um Frost Ai, é uma oferta muito boba gente Eu não sei o que ele vale né Eu não sei se ele vale mais Ou se vale menos Menos né Mas então eu não vou trocar logo de primeira né Senão a gente fica muito curto Nem dá pra saber o resto das coisas Que eles oferecem né Mas tá bom ó Uau gente, o King Bee Neon Unicórnio neon King Darado F E mais algumas coisas aqui né Outras raras FRR Uau gente, quanta coisa Ai, essa oferta é bem boa também gente Bastante coisa viu Mas Gente, é né Logo de início eu não vou trocar não Mas é uma boa oferta né gente Mas a gente tem que continuar vendo ainda né Que eu nem sei direito o que ele tá valendo agora né Mas então tá gente Vamos ver se mais a gente pede troca Olha aqui gente, pediram troca Então vamos ver aqui a oferta gente Vamos esperar e aí Ok né Eu acho que vai ter que Olha aqui, colocou Ludo F Tipo, quatro lobo O lobo fazer neon E mais aqui Um O quatro Metal Ox E mais um Lobo Mega Neon É gente Essa oferta não vale pra mim não viu Ele foi bem difícil de fazer né Então ainda tem que cuidar mais coisa aí né Então eu não vou trocar não né Mas olha Vamos continuar aqui então Com as ofertas né Uma poção de montar Um Lunar Ox Um Grifo Dourado R Um Metal Ox R Ah não gente As ofertas não vale né Muita pouca coisa por ele Ele é mega né Daí não vale não gente Mas vamos continuar vendo as ofertas aqui Olha Vamos ver então gente Olha aqui o que que é Olha Um Buflo Zumbi Neon FR Vamos ver aqui Olha aqui gente Mais um Santo Coelho Neon É gente Eu não vou querer não né Isso aí é muita pouca coisa por ele né Então vamos ver aqui né Eu não vou querer não Vamos ver as ofertas então Pessoal Pediram troca aqui Então vamos ver aqui a oferta né Olha aqui gente Uma Tataruga Neon FR Olha aqui Mais algumas coisas também né Que ele está adicionando Uau gente É né Uma oferta boa né Mas eu não vou trocar agora não gente Eu acho que essa oferta não vale muito né Eu acho que a gente consegue Oferta melhor Vamos ver aqui Então eu sei que eu vou pedir troca gente Pessoal Agora estamos aqui em outro servidor Para a gente continuar fazendo as trocas aqui Olha aqui gente Uma Girafa Ah e essa é troca gente É mas ele não troca gente Vamos continuar aqui então né Olha aqui um bate Ah eu também trocava Vamos ver aqui Ele nem aceitou a troca né É Ele nem aceitou Vamos continuar aqui então Vendo as ofertas Já coloquei aqui Olha uma Coruja Neon FR Das Neves né Aqui ó Trigão Dourado Neon FR E também aqui Macaco Ninja Neon FR Ou não gente Eu não vou querer não Vamos ver aqui Mais ofertas então Vamos ver aqui Olha o que ofereceram Vamos ver Olha gente Papagaio Adulto É gente Claro que vale né Mas assim Eu vou pedir mais ofertas né Pessoal Vamos continuar a troca aqui então Gente Vou pedir troca aleatório Olha aqui gente Um FR Neon Pelo que tem o Mega lá né Gente Ah isso aí sim Seria uma boa oferta né Porque pelo Mega Ele nunca vai querer gente E aí Ah Isso seria uma boa oferta né Gente Isso aí eu trocava com certeza Mas eu acho que não vai querer né É um pouco óbvio né Porque ele é bem difícil de fazer né Quatro FR Quatro FR Ainda é estar cuidado né É óbvio que eu não quis Mas tudo bem gente Vamos continuar aqui então Mais ofertas Estou aqui em outro servidor Olha Vamos ver aqui gente Ó Pedi troca por um Shadow né Porque eu gostaria de ter uma oferta Forçado Porque eu não tenho ele Vamos colocar aqui então E vamos aceitar né Vai aqui né Vai que ele quer gente Ah ia ser bom né É ele não quis gente Olha aqui Mas pediram outra troca Vamos ver aqui então gente Olha aqui Ó Uma luta Mega Neon Um Cerberus FR Não gente Não vale não gente Vamos continuar então aqui Vendo as ofertas De trocas Por ele né Porque isso aí não vale não Olha Vamos pedir troca por outra pessoa Do Shadow né Que esse é bom o Shadow gente Vamos ver aqui né Se ele trocaria Que esse é muito bom É Tá bom Ele não quis né Vamos continuar aqui então né Um Frost Também seria uma boa agora né Como a gente já viu aqui Bastante ofertas né Eu acho que esse seria uma boa Trocar pelo Frost né Se a pessoa quiser Que eu não sei Se vai querer mesmo Olha Ai gente Seria uma boa né Porque tipo A gente já viu bastante ofertas aqui né Não deram muitas coisas melhores Que Frost E aceitaram né Mas a pessoa nem aceitou uma segunda Não dá pra saber Olha aqui gente Frost Furry Não gente Eu quero Frost Velho Coitado gente Mas então tá Vamos continuar aqui né Eu não quero Frost Furry Eu quero Frost Velho Tá bom né Mas vamos continuar aqui então A ver as ofertas Vamos ver aqui Se alguém pede troca E aí gente Alguém quer ou não quer Tá bom né Vamos ficar esperando né Fazer o que E aí gente Alguém quer aqui O meu boy né Ter uma ofertinha boa E aí É Parece que ninguém quer mesmo viu Eu passo troca pra alguém agora Ou espero mais gente Ah eu não sei Vamos dar mais Mais esperadinho Vamos ver se alguém pede né Por favor Tá bom Vamos ver Olha aqui gente Pediram Então tá Vamos ver agora aqui Então a oferta Canguru não é uma FR Ah é uma oferta muito boa mesmo Achei ela bem boa Mas eu não vou trocar não Gente A pessoa nem aceitou né Bom pessoal Estou aqui então Em outro servidor né Cada servidor está em algum lugar Nesse aqui está no parquinho Os dois estavam lá na frente né Assim lá no centro E outros ficam lá no lugar dos chineses né Cada lugar que eles estão ficando agora É gente A oferta não vale não né É Eu não trocaria não gente Vamos continuar aqui então Olha Pediram troca Vamos tirar aqui então E vamos colocar Ah e aí Olha Um dragão neon FR Também um rato gold no FR De resto no FR E um monte de boy aqui Metal né Coruja das neves E Coruja das neves Uau gente Essa oferta tem bastante coisa boa Mas eu não troco não viu Ah mas é uma boa oferta né Nada mal Vamos continuar aqui então Com as ofertas Vamos ver aqui né Se alguém tem uma oferta boa por ele Olha aqui gente Um 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 Féber Zé Macaco Mega Neon né Mais algumas coisas aqui né Gente Não são lendárias né Mas vamos ver aqui então né A oferta É gente Eu não vou trocar não Essa oferta aí Tá bom Eu achei que não vale não Olha aqui Tá bom né Eu não vou querer não Bom olha Pediram troca Vamos ver aqui então né Vamos colocar ele aqui Vamos ver né E aí gente Uau gente Um frost FR Mais um ovo fóssil Ah gente Maior ovo fóssil não né Alce Ai gente Eu troco sim Viu Por favor Troca aí Ah gente Vale bastante um frost né Mesmo aqui Muita gente Acha que ele vale mais Mas gente Você já tá perdendo valor né Porque muita gente tem ele Só o trabalho de cuidar Mas tem que ver se ela vai aceitar né Aí que ela não aceita Vamos ver aqui Então gente Vou confirmar Aí gente Conseguimos trocar aqui Ah gente Eu achei que valeu bastante Pronto Trocamos aqui gente Que bom Olha aqui que legal A gente conseguiu um frost É uma dexergia Essa porta oferecida Antes né Mas eu não troquei Porque eu queria ver Mais ofertas Mas eu não consegui Muita oferta boa Talvez você consiga Uma oferta melhor né Mas cada vez vai perdendo Mais valor Mas então pessoal Esse foi o vídeo E eu espero que vocês Tenham gostado Deixe seu gostei Se inscrevam no canal Se ainda não for inscrito E até mais Bye